Meu papai é forte assim, me protege e cuida de mim Hoje eu canto pra dizer, eu te amo pra valer Meu papai é forte assim, me protege e cuida de mim Hoje eu canto pra dizer, eu te amo pra valer Pá, 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 papai! Pá, 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 papai! Pá, 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 papai! Eu te amo pra valer Meu papai é forte assim, me protege e cuida de mim Hoje eu canto pra dizer, eu te amo pra valer Pá, 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 papai! Pá, 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 papai! Pá, 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 papai! Eu te amo pra valer Pá, 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 papai! Eu te amo pra valer Eu te amo pra valer Papai! Obrigado.